Se a abelha precisa da flor para o mel Eu preciso de você e do seu amor Para viver é preciso com muito carinho Sempre com alguém e nunca sozinho Vou descobrindo as verdades da vida Viver meus sonhos em uma estrada florida Com você, a meu lado Tudo eu encontro, tudo é mais vida Com você, a com você Estou descobrindo as verdades da vida Vivendo meus sonhos em uma estrada florida Com você, a meu lado Tudo eu encontro, tudo é mais vida Com você, a meu lado Com você, a minha vida Legenda por Sônia Ruberti